Olá, meu nome é Sérgio, eu sou professor da UFRJ e chefei um laboratório chamado Laboratório de Doenças Neurodegenerativas. E o nosso foco de trabalho é entender os mecanismos da doença de Alzheimer, ou seja, por que e como o cérebro dos pacientes de Alzheimer para de funcionar, apagando as memórias, mudando o comportamento das pessoas, trazendo todo tipo de problemas que os pacientes desenvolvem. Uma das linhas principais de pesquisa que o nosso grupo vem desenvolvendo nos últimos anos é uma linha que tem a ver com uma interseção um pouco surpreendente, talvez, entre a doença de Alzheimer e o diabetes. É muito comum que o paciente diabético desenvolva Alzheimer com mais frequência e vice-versa, que o paciente Alzheimer desenvolva também diabetes. Essas doenças, na verdade, são bem conectadas não só ao nível clínico, mas também ao nível do que está acontecendo dentro do cérebro e dentro do corpo. Esses estudos nos levaram a uma descoberta muito importante, que foi a de que medicamentos usados para o tratamento de diabetes podem ter ações muito benéficas no tratamento da doença de Alzheimer. nós estamos precisando agora realmente do apoio generalizado, mais geral, da sociedade, porque a situação aqui da pesquisa no Brasil não está fácil hoje em dia e nós estamos precisando dar continuidade a esses estudos. E nós estamos muito animados com esses resultados que nós estamos tendo aqui no laboratório e é justamente para esse projeto que a gente vem pedir a ajuda de vocês. Estudos desenvolvidos aqui no Brasil, em colaboração com uma universidade nos Estados Unidos, mostraram que a insulina, que é o medicamento usado no tratamento para diabetes, ele protege os neurônios da ação tóxica de umas pequenas moléculas que se acumulam no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer. Quando a gente cresce o neurônio em condições ótimas aqui no laboratório, numa plaquinha de cultura, a gente tira a foto do neurônio e ele está assim lindo e maravilhoso, mostrado assim nesse primeiro painel. Ele tem um monte de prolongamentos, ele tem um monte de pontinhos verdes que são justamente as sinapses, que permitem com que eles se conversem e que a memória se forme. Quando a gente adiciona nessas células essas toxinas que estão acumuladas no cérebro de pacientes com a doença de Alzheimer, o efeito é drástico. As sinapses morrem, a gente pode observar claramente que o neurônio está em sofrimento. Por outro lado, quando a gente trata esse neurônio com a insulina, esse medicamento antidiabético, e adiciona essas toxinas, a gente vê que ele fica muito bonito novamente. Ele fica protegido, parecido com o neurônio que não foi exposto a essas toxinas. Então a insulina foi capaz de preservar as sinapses dos neurônios. Fazer pesquisa é caro, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Mas é muito mais caro você depois ter que tratar um paciente. Então é muito importante que a gente priorize e estimule muito a pesquisa, seja na pesquisa da doença de Alzheimer, câncer ou de qualquer outra doença, porque só assim a gente vai diminuir o impacto disso na sociedade em algum dia. Em contrapartida, o que a gente te oferece é a possibilidade de uma aproximação maior com o nosso grupo e de acompanhar de perto, em tempo mais real, os avanços que estão sendo feitos aqui na UFRJ, no nosso laboratório, nessa área tão importante que é a da doença de Alzheimer. Então, através do seu apoio, nós poderíamos manter o nosso trabalho andando em um ritmo adequado e você vai poder participar desse processo de descoberta e de inovação de uma maneira muito mais próxima aqui conosco.